Segura aí, sabe por quê? Porque o filho de uma apresentadora passou mal do carro, viu? Você sabe? Aliás, essa apresentadora muito querida pelo Brasil todo, precisa, ó, se benzer, porque a maré pra ela não tá das melhores. É uma pessoa muito querida, o Brasil ama essa apresentadora, aliás, uma das mais bonitas da TV brasileira. E aí, o que que acontece? Chega em casa, quando ela chega em casa, vê justamente o filho com um talho aqui na testa. Meu Deus do céu, e o menino é pequenininho, tem dois anos e três meses. Aí, poxa vida, o que que a apresentadora faz? Claro, foi medicado, tá tudo muito certo, mas mãe, você sabe como mãe é, né? Mãe é sempre babona. E até nesses momentos mais difíceis ou mais complicados, a mãe decide tirar uma foto e postar nas redes sociais. Você já sabe de quem eu tô falando? Muito bom dia pra você. Eu tô falando justamente da apresentadora Ana Rickman. Sabe por quê? Porque o Alexandre, o Xandinho... É, porque o marido dela chama Alexandre. E o Xandinho, esse que você tá vendo aqui, olha o que aconteceu com o Alexandre. O Alexandre, o pequenininho, o Xandinho, ele caiu e cortou justamente aqui a testa. Caindo e cortando a testa, o pai dele o que que fez? Teve que levá-lo ao hospital. Teve que dar uns pontinhos, aqueles pontinhos... Até porque, ó, eu vou colocar aí pra você ver o tamanho do corte que o Alexandre fez, viu? O Xandinho, ele se cortou, caiu e aí, ó, teve que fazer esse pontinho aí pra costurar. Mas graças a Deus tá tudo bem. E, ó, eu tenho a maior gratidão pela Ana Rickman. Mano, ó, torcendo por você cada vez mais, porque você é uma pessoa muito querida. E esse é o que é o grande barato da vida, né? As emissoras passam, mas a amizade permanece. Olha, se pra mim e pra Ana Rickman a amizade permaneceu, pra Ivete Sangalo e pro irmão dela, o Jesus Sangalo, a amizade não permaneceu. Sabe por quê? Porque o Jesus Sangalo sempre foi o cara, o braço forte na administração das empresas da irmã, da Caco de Telha, lá em Salvador. Só que teve um grande problema. Um determinado momento, começaram a fazer, assim, como é que a pessoa... Ela começa a checar os documentos e fala assim, ó, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Misteriosamente, o Jesus Sangalo foi afastado das empresas da irmã. Opa! E aí o embrólio começou a acontecer. Por quê? Porque o Jesus Sangalo, numa recente entrevista, falou que não sente a menor falta da irmã dele. E que tudo que a Ivete Sangalo é, tem um pouco da colaboração dele. Agora eu devo ser franco a você e falar que eu tive uma experiência muito traumática com o Jesus Sangalo. Porque numa casa noturna aqui da Zona Oeste de São Paulo, enquanto a Ivete se apresentava, eu trabalhava num portal de internet, trabalhava na América Online, não existe mais aqui no Brasil, e fui lá entrevistar a Ivete Sangalo. Tava tudo combinado, tava previamente combinado. Eu usava o microfone de fio, só que ele falou, ó, não chegue perto, não vá entrevistá-la. E eu falei, tá bom, foi minha primeira experiência. Eu falei, não, tudo bem, eu acho que deve ser desse jeito, né, começando na carreira. Só que aí, num determinado momento, a Ivete Sangalo veio até mim e mandou que eu perguntasse. E quando eu levantei o fio do microfone, tinha um segurança que pisou no fio. Então, o fio do microfone ficava aqui. Aí eu falei, não, Ivete, não, a gente não pode fazer nenhuma pergunta. Não, pode sim. Eu falei, não, eu não quero lhe constranger. Aí ela virou pra mim e falou assim, não, quem não quer te constranger sou eu. Eu sei que quando você chegar na sua redação, o seu diretor vai pedir a matéria. Então, assim, esse foi o meu primeiro encontro com a Ivete Sangalo e fez eu me apaixonar pela simplicidade, pela humildade, pelo pé no chão que a Ivete Sangalo é. Com o Jesus Sangalo não é a mesma coisa. Nos corredores, os jornalistas também, muitos reclamavam pela forma mais ríspida com que ele tratava. E, misteriosamente, ele foi deixado de lado. Hoje, o Jesus Sangalo, ele se dedica a vender cosméticos. Então, assim, olha só como é que é a história, hein. O cara era um dos bambambãs do show business, tava com a Ivete Sangalo no jatinho de cima pra baixo e hoje, ele vem até a televisão, olha o jatinho aí, tá vendo? O jatinho da Ivete Sangalo, ele vai de um lado pro outro. Só que agora não. O Jesus Sangalo, ele continua vivendo em Salvador, só que vendendo cosméticos. E o pior de tudo, quando ele é questionado, perguntado assim, você não tem saudade da sua irmã famosa? Porque eles não se falam. Ele fala, eu não tenho saudade da Ivete Sangalo. É, então, você sabe que essa história aí, não tá juntando Lé com Cré. Tem algum problema aí no meio dessa história que eu acho que um dia, eu acho que um dia pode ser revelado. Eu aposto, inclusive, que tudo, que quero, né, porque irmãos, é muito bacana, que tudo fique bem. Agora tem uma história pra te contar, ó. A Ivete Sangalo é muito amiga de quem? Xuxa Meneghel. Só que o que aconteceu? Tem uma cantora que decidiu revelar um segredo da Xuxa que vai deixá-la furiosa. A Xuxa vai ficar furiosa com essa história. Porque é um segredo que, olha, eu não quero ser leviano, mas pelo menos há três décadas ele está guardado. Hoje, aliás, é um dia muito especial pra Xuxa, porque há 30 anos atrás, ela estreava na Rede Globo de televisão. Eu vou contar justamente pra você sobre esse segredo que é o da Xuxa Meneghel. Só que antes eu quero perguntar uma coisa pra você. Você é descolada? Você tem atitude? Você curte as redes sociais? E ainda por cima quer ter a chance de ganhar mais de um milhão de reais em prêmio? Então corre já na página. facebook.com.br barra atroverammegamodel e faça sua inscrição. Essa semana as seleções são no interior de São Paulo e também no estado de Minas Gerais. E a Renata Kirten tem um recado pra contar pra gente. Conta aí, Renato. Meninas, o Atroveram Mega Modo está a todo vapor. Nossos ônibus já rodaram mais de 30 mil quilômetros, mas ainda tem muito chão pela frente. Então corre, porque ainda dá tempo. Só é da Márcio! É só entrar na nossa página e fazer a sua inscrição. Nessa semana, nossas agências móveis estarão no interior de São Paulo e em Minas Gerais. Um beijo e boa sorte! Boa sorte, meninada! Bom, chegou a hora da gente falar justamente deste segredo. Qual é o segredo? O que que acontece? A Xuxa tem este segredo. A Xuxa não canta. A Xuxa não gravou CDs. A Xuxa não gravou LPs. A Xuxa não tem uma carreira sólida, falando, inclusive, com os baixinhos. O que que acontece? Aí vem uma cantora e começa a falar assim, ó. Sabe aquele CD da Xuxa? Sabe aquele LP da Xuxa? Fui eu que fiz a voz guia. Meu... Você sabe o que que ela decidiu falar? Você sabe o que que é voz guia? Voz guia nada mais, nada menos do que assim. Sabe um karaokê? Aí começa a tocar o karaokê, só a parte instrumental. E aí vem uma pessoa, uma cantora e começa a cantar bonitinho, justinho. Para-se. E aí coloca um fone de ouvido. Aí quem entra no estúdio? A própria Xuxa Meneghel, que coloca, escuta e depois vai fazer sua gravação. Por que acontece isso? E a chaleira pita. Por quê? Porque muitas vezes o cantor ou a cantora não consegue chegar na nota. Ou se a nota é muito alta, ou se a nota é muito baixa, o grave e o agudo. Então o que que acontece? Essa cantora, muito famosa, revelou esse segredo. Que era ela que fazia uma das vozes guias para ir guiando a Xuxa Meneghel até que ela conseguisse entrar no tom corretamente. Você imagina quem seja. E eu vou falar para você, ó. Tiago, é uma cantora agora dos anos... Desse ano está estourada? Não é. Tiago, mas é uma cantora dos anos 2000? Não é, não. Tiago, é uma cantora dos anos 90? Não é dos anos 90, é dos anos 80 e você vai ficar... Estou te falando. É a Patrícia Marques. Lembra da Patrícia Marques do Trem da Alegria? A Patrícia Marques decidiu fazer um desabafo nas redes sociais dela. Ela falou que ela gravou algumas músicas... Algumas músicas do álbum da Xuxa. Aí, o que acontece? A Xuxa nunca admitiu isso publicamente. Isso é um segredo que ficou guardado e muito bem guardado durante anos. Aliás, a Patrícia Marques, ela reivindica, ela fala que os holofotes para ela esqueceram. As pessoas esqueceram dela. Ô, Patrícia, a gente não esqueceu de você. A gente tem na memória grandes trabalhos que você fez. Você com o Trem da Alegria, fazendo o maior sucesso. Depois, como Patrícia Marques, né? Cantando certo ou errado. Me lembro, como se fosse hoje. Agora, o que falta, Patrícia? Eu acho que é o mercado musical que não está tão aquecido como era aquecido antigamente. Olha, e por falarem em bastidores do mercado fonográfico que está tocando hoje, MC Gui é um cara que está fazendo o maior sucesso nos quatro cantos do país. Eu viajei com o MC Gui, eu saí de São Paulo, da nossa querida Zona Leste de São Paulo, e fui justamente para dois shows na região de São José do Rio Preto, no Noroeste. Essa matéria do nosso baú, você vai ver um MC Gui totalmente diferente e o cara me fez entrar numa confusão. Olha o bastidor que aconteceu, veja só. E aí, Thiagão? MC Gui! Tudo bem? Tudo jóia, meu velho? Ah, pegou de surpresa, cara. O que o senhor está fazendo agora em casa? Eu estava empinando pipa. Empinando pipa. Você costuma fazer aquelas coisas que você sempre fazia? Porque esse é um fenômeno, eu acho que me deixei mais tempo para você curtir seus amigos. Não, eu faço tudo que eu puder fazer, eu faço ainda, né? O que eu gosto. Empino pipa, ando de bicicleta, tudo que eu puder fazer, ando de patins. Agora está reformando a minha casa, comprei meus carros, motos, tudo. Você está demais, hein? A gente precisa de dinheiro emprestado, está aqui nosso amigo financeiro em MC Gui. Só que eu queria conhecer um pouco mais da sua intimidade, velho. Demorou. Posso ir? Pode, mas não liga para bagunça, tá? Reforma. Esse foi o que você comprou também? Foi, foi o primeiro. Foi o seu... Você falou assim, não, eu quero um carro, esse vai ser o meu xodózinho. Foi, foi o primeiro já numa altura, né? É, você está... Que eu não podia ter aí. Mas eu comprei meu dinheiro. Com 15 anos, meu velho, ninguém pode ter nada. Você pode ter um triciclo, aqueles de plaza. Eu tenho quadriciclo, mas já foi preso. Depois você fecha. Esse aqui é bonito também. É seu? É. Ah, Gui, você quer montar uma concessionária? Por que você tem tanto? Ah, porque eu gosto de carro, gosto de mota. Gosto de carro. Qual que é o seu preferido? Esse te prequinho ou branquinho? Eu tenho um sonzão. O panqueiro, é assim que a gente pode falar? O panqueiro ou não? É, o panqueiro. Porque tem gente que tem preconceito. Não, o sandisco, o pagodeiro. O panqueiro, ele gosta de som. Gosta. Chega na porta da balada, levanta o som. Levanta e faz facilidade. Como é que é? Se você não fosse o Gui, se você fosse só um cara e tivesse o carro, o que você faria? Chegou na porta da balada. Chegou na porta da balada, sim. Essa é boa, eu gosto dela. Uma vez eu pedi para ele deixar eu cantar, né? Com o MC, ele foi pedir para o Mr. K. Já foi pedir logo para o número 1 aí. Ela só quer curtir, ela só quer zoar, gosta de dançar, dançar, dançar. Se o papo for balada, não deixa para depois, solteira de carteirinha, soltinha que nem a Rocha. Aí, nessa parceria com o Mr. K., você falou, eu acho que eu gostei desse negócio. É, eu comecei a cantar, só que aí não fazia sucesso, não fazia nada. Como é que as composições chegaram até você? As músicas são suas ou são de amigos que te presentearam? De sucesso, são todas minhas. Agora, eu tenho muita música que eu ganho de presente de muitas pessoas. Eu chego na balada, estou cantando as minhas da caca, e ele chega no camarim e fala, aquilo que eu te dou é uma música. Beijo ou não beijo é sua? É minha. Aquilo ali é tudo caixa de presente que você ganha? É, tudo caixa. na verdade, ela vem por ser déficit, né? Aí, a gente guarda tudo. Estamos aqui na casa do MC Gui. O MC Gui vai mostrar os bastidores pra gente e me disseram que uma das coisas que você mais ama são suas bombetas. É. Eu gostei desse aqui, ó. Estilo Panicat, gostar do seu Facebook. Bom, galera, agora que vocês já viram um pouco mais da intimidade do MC Gui, nós vamos embarcar e vamos conferir de perto um pouco mais desses shows. Só que pra ir com esse visual, vai ficar um visual um tanto quanto estranho. Eu preciso de ajuda da produção, afinal de contas, funkeiro que é funkeiro tem que ostentar. E ajuda aí, gente. Coloca um efeito pra que eu vire um verdadeiro funkeiro ostentação. Olha aí. Agora sim, meu velho. E aí, como eu estou? Eu estou um cover do MC Gui? Bom, não sei se um cover, eu diria que eu estou um pouco mais parecido, um pouco mais de ostentação. Por isso, agora chegou a hora, meu velho. Vamos ver toda essa galera do Gui e vamos fazer o bom de passar. Olha aí. Então, este é o seu lugar predileto. É. Tá preparado, então, pra ir pros dois shows. O que você achou do meu visual, Gui? Tô bonito, funkeiro ostentação. Tô ostentando, querido. Isso aqui é mais de cem mil reais, querido. É, é bala na agulha. Tá com dinheiro, hein? Agora, vai todo mundo isso com você ou é lotação que vocês estão indo pro terminal São Mateus? Está começando mais uma matéria do Guilherme Cão e Castanharal. É isso aí. Você está assistindo a rede de TV comigo agora. É isso aí. Viu MC Guinness e dá e eu vou que vou ela pensa que me engana de boba não tem nada ela quer ostentação. Já, já você vai ver o MC Guinness o look que elas adoram. Ah, a guia está pronta agora. Estou pronto, e você? Prontíssimo. As guináticas estão te esperando, meu velho. Estão te esperando a gente. Bom, se elas estão esperando é hora de partir, né? Então vamos. Vamos? Claro que vamos. Chegou a hora chegou a hora do primeiro show. O primeiro show acontece nessa casa noturna, meu velho. Muita criança, muita família. Nosso artista está aqui e daqui a pouco a gente conversa com ele, né? O ritmo é frenético. Os carros já vêm tocando funk. E aí a gente precisa ver qual vai ser o esquema porque descer por aqui pode ser muito complicado para a segurança do Gui. Afinal de contas todo mundo quer abraçar todo mundo quer beijar e todo mundo quer o autógrafo dele. A música do Gui já está tocando na balada. Fazia um esquenta. Todo mundo canta a música até porque as músicas estão na ponta da língua da galera. O Gui é muito simpático com os fãs. Bastou ele falar que ia fazer o atendimento dos fãs mesmo dentro da van uma fila já se formou aqui em Mirassol. Uma movimentação já começa. Afinal de contas chegou a hora. Este é o momento que o Gui vai sair os seguranças todos posicionados. Os últimos detalhes para que o Gui faça o primeiro show da noite. Anunciou. E o Gui está aqui. Agora sim. ó. Chegou a hora aqui. Vamos. Vamos. Vamos simbora. É sempre assim esse tumulto na hora de entrar, meu velho. Que loucura. Olha o empurra. Olha o empurra. Olha o empurra. Empurra. Olha o empurra. Olha o empurra. Alegre, alegre. Alegre, alegre. Alegre, alegre. Esse aqui já é um show muito diferente, tá vendo? A entrada é por um outro lugar, não é por onde o público entra. E aí sim a tranquilidade acaba sendo maior. Estamos em São José do Rio Preto. Vamos entrar junto, vem. Ô Gui, segundo show da noite, você parece que ainda tem energia para mais uns 10, né? Tem energia para o que é ter de camisa, porque rasgaram. 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 Ó, vamos dar uma olhada aqui em São José do Rio Preto. Já veio para São José do Rio Preto? Já, terceira vez. Ou seja, já virou freguês de São José. Dá um abraço. Calma, devagar. Calma, calma. Deveu encher a foto, vamos. Tudo bem? Ô Gui, você belisca as suas fãs, por isso que elas choram? Sou cebola mesmo. Vamos, vamos para o camarim. Chegamos aqui. Estamos chegando no camarim. É um labirinto, não é, meu vamo? É um labirinto. Até porque você teve que entrar pelos fundos hoje. Vamos dar uma olhadinha no espelho. Meu Deus do céu, ninguém vai me reconhecer. Bom, agora eu vou deixar você à vontade, afinal de contas, tem muita gente para conversar com vocês. Não, e a gente se encontra daqui a pouco. Demorou. Falou, Gui. Nossa. Gui. Alô, Moreno. Gui. Ó, a gente agora vai ver o Gui em São José do Rio Preto. O baile está bombado, cheio de guináticas. E agora o Gui é quem vai dominar no palco. É isso aí. Beijo TV, tu tá ligado ou se liga no papo bolado, eu te mando, é assim que é. Beijando um beijo bom te passou, ela que é em São José. Ó, eu te dou-lhe um papo, tudo ao vivo, é isso aqui. Tamo junto, rapaziada, agora eu me sigo. E agora eu me sigo. E agora eu me sigo. E agora eu me sigo. Paraná. Paraná. Você vai pro Paraná. A gente fica por aqui, mas eu não podia deixar de te agradecer. É nóis. Pela moral de deixar a gente acompanhar essa maratona e essa corrida que você faz tão bem. Eu que agradeço. Até mais, Gui. Juntou aí de TV. Valeu, MC Gui. Olha, que legal recordar essa matéria muito bacana. Um abraço pra Cláudia, pro Rogério, pro Clóvis, todas as pessoas que trabalham pro MC Gui, que continuam a mesma pessoa desde essa época que nós acompanhamos o MC Gui. Bom, a gente tá falando de cantor famoso e a gente vai continuar falando justamente de cantor famoso. Por quê? Porque eu vou falar agora justamente do Cristiano Araújo. Cristiano Araújo nos deixou há pouquíssimo mais de um ano. Um ano e dez dias, mais ou menos. E aí o que que acontece? A briga entre Zeca Camargo e Cristiano Araújo continua. E essa briga vai parar nos tribunais. Por quê? Porque a família do Cristiano Araújo está pleiteando na justiça um milhão de reais de indenização. Por que essa indenização, Tiago? Porque justamente no Jornal das Dez, o Zeca Camargo decidiu fazer uma crítica, na verdade, sobre a carreira e o jeito que as pessoas estavam cuidando de homenagear o Cristiano Araújo. Eu quero mostrar pra você justamente o vídeo que o Zeca Camargo fez. Esse vídeo, se você não se lembra ou se você não teve a oportunidade de assistir, você vai entender por que justamente os familiares do Cristiano Araújo estão pedindo um milhão de reais de indenização. Dessa história que vai acontecer. Sabe por quê? Porque o Cristiano Araújo não está mais entre a gente. A família do Cristiano Araújo decidiu entrar na justiça em memória do cantor. Mas o motivo foram as fortes e duras críticas que o Zeca Camargo fez nos telejornais da Rede Globo de televisão. Você não se lembra? Olha só esse vídeo e aí você vai entender o porquê os familiares do Cristiano querem um milhão de reais na justiça. Veja só. O que surpreende nesse evento triste da semana foi a comoção nacional. De uma hora pra outra, na última quarta-feira, fãs e pessoas que não faziam ideia de quem era Cristiano Araújo partiram pro abraço coletivo. Como se todos nós estivéssemos desejando uma catarse assim. Um evento maior que nos unisse pela emoção. Nós sempre precisamos disso. Grandes funerais públicos vêm em ciclos, expurgar nossas dores como se tivessem uma capacidade purificadora. É só lembrar de despedidas que, dependendo da sua geração, ainda estão na sua memória. Cazuza, Kurt Cobain, Ayrton Senna, Mamonas Assassinas, Princesa Diana, Michael Jackson. Mas Cristiano Araújo? Sim, Lady Di, Mamonas, Senna, todos esses eram guardadas às proporções ídolos de grande alcance. Como então fomos capazes de nos seduzir emocionalmente por uma figura relativamente desconhecida? A resposta está nos livros pra colorir. Sim, eles mesmos. Os inesperados vilões do nosso cenário pop, acusados de, entre outras coisas, destacar a pobreza da atual alma cultural brasileira. Você viu aí? Segundo os familiares do Cristiano Araújo, foi um preconceito contra a cultura sertaneja. E aí eu falo, ô Zeca, não é porque você trabalhou na MTV, que só tinha o pop, o rock, o sertanejo e o samba não aparecia, que esses estilos musicais sejam desprezados pelo grande público. Nós estamos no Brasil. Brasil é o país do samba, sim. Brasil é o país do sertanejo. É só fazer uma visita pra Goiás e ver a quantidade de sertanejos bons e desconhecidos. Então não é porque você não gosta de um estilo musical que você tem que desmerecer tentando fazer um ranking de morte. Ah, o Cazuza teve mais ou teve menos, o Michael Jackson teve mais ou teve... Não importa. Morte é morte. E saber valorizar principalmente os dons dos artistas brasileiros é um dom de poucos. e quebrar o preconceito também é legal, viu, Zeca Camargo? Olha, só acho, só acho que toda essa confusão poderia ter sido evitada com o pedido de desculpas do Zeca Camargo, que fez, só que no meio do caminho ele derrapou. Então assim, a gente tem que arcar com as nossas consequências. Falamos? Falamos. Só que no final das contas nós temos que, ó, segurar o que nós dissemos. Espero que tudo termine bem. Só que agora eu quero falar pra você do novo casal da TV brasileira. Se você ligou e não tá sabendo agora, você vai ficar sabendo, porque este casal envolve quem? A Rede TV. Envolve quem? A Sônia Abrão. E é polêmica das boas. Sabe por quê? Você sabe quem é o noivo da Sônia Abrão? Não sabe? Põe imagens que eu tenho imagens... Aqui, ó, olha só, o casamento do ano aconteceu ontem à noite. Veja só este casamento que marcou e vai marcar a vida de muita gente. Olha só, casamento na tela. Jorge Lordelo é o padre. Zucatela e Celso. Eita, nós! Esse Celso Zucatela é terrível. Olha aí o casamento que aconteceu ontem. Você tá vendo em primeira mão aqui no Tá Sabendo. E agora nós vamos falar justamente com quem? Com o noivo dessa história. Ô, noivo! Ó, casei, ó. Ô, Zucca. Aqui, ó. Casei, ó. Eu tô vendo, mas me explica aí. Ô, Zucca. Hã? Eu tô vendo que você casou. Fale. Mas e o beijo? Você gostou do beijo? Você viu só? Eu adorei o beijo. Agora eu quero perguntar se a sua esposa gostou. Mundo moderno.